Fala galera, beleza? Mais um vídeo iniciando aqui da vacina da borracharia do grilo, o rei das vulcanização E como vocês podem estar vendo ali galera, ó, vamos lá dar um zoom ali, ó E ó, ó, ó o corte lá, certo? Agora a gente vai fazer restauração na roda, beleza? Ó, na manha, pra vocês verem, tá? Aqui a gente pegou um buraco aí, ó, e a gente vai restaurar essa roda e vai deixar ela zerada Beleza galera? Vou até marcar a roda pra vocês verem que não é capagaiada do borracheiro Ó Ó Marcado, beleza? Agora a gente vai desmontar o pneu, fazer a vulcanização e em sequência montar de novo e mostrar pra vocês Aí galera, ó, presta bem atenção galera no que eu vou falar pra vocês, hein? Tá vendo a roda tá amassada, certo? Aí você chega no borracheiro, o borracheiro fala se a roda já era, mentira Ô galera, bora lá, tem um pouco de noção, ajudar o cliente Dar um talento na roda dele Se empenou o centro da roda, beleza, não presta mais, mas Uma amassada desse galera, tem como voltar sim, né? Vamos dar uma força pro cliente aí Pra não perder o cliente Ó Aí parou aqui, certo? O que que vai acontecer agora? Vocês vão usar o que? Uma torquesa e uma marreta, só e mais nada Beleza? Bora lá pegar a torquesa e uma marreta Bora lá galera, peguei já A marreta E aí? E aí? E aí? E aí? galera como é fácil desamassar a roda né né aí os caras falam assim nossa roda não pressa mais não pressa o que rapaz e aí a 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 Original Depois nós vamos jogar um sprayzinho ali E já era, beleza galera? Então bora lá, colocar o pneu na máquina Aguardar o pneu ficar pronto pra gente montar De novo, em sequência fazer o balanceamento